E aí E aí E aí E olha que jeito E lábita gente, olha Já tava suja E aí tá jogando Minecraft Ele vai desmontar Tem o papai a fazer? Desmontar desmontar o painel vai vir novidade tem novidade pra cá, né, Théo? papai tá inventando moda e o Théo tá animado o marido tá com vontade de mudar vai mudar aqui o Théo quase contou novidade surpresa, Théo pai, o trem vai cair, Théo tem que tirar esse aí primeiro? peraí, deixa eu te ajudar eu amo o Fios o Théo tá animado só porque ele quer ver o que tem atrás do painel não, um brinquedo lá atrás pode ser que tenha uma coisa mas vai ter sujeira mesmo olha, isso é muito legal ele é de aranha e tomada quer mais, Théo? eu espero que tenha um brinquedo você falou pra ele, amor, que é feio atrás? fica bonito na frente atrás tem toda isso é muito legal tem que limpar aqui tudo nossa, Théo vai ficar muito diferente olha olha que perfeita a mãe vai limpar papai, super forte nossa, mãe, é diferença nossa, minha pesca deve ser bem mais grande é, né, amor? nossa, mãe, você é bonito demais nossa, minha pesca deve ser bem mais grande nossa, minha pesca deve ser bem mais grande nossa, minha pesca deve ser bem mais grande mãe, mãe, mas ficou muito mais bonito vou tirar o painel que... a parede está toda estragada, meu filho está suja minha pesca deve ser bem mais grande nossa, minha pesca deve ser bem mais importante e depois a minha pesca deve ser bem mais grande imagina e depois e depois a minha pesca deve ser bem mais grande a minha pescaаль Agora você achou feio? Você quer que seu pai coloque o painel de novo? Ai, Guilmo, tá feio agora Agora o papai retirou Você não tinha achado bonito o teu? Não, mas agora tá feio Agora tá feio Aleluia E garoto Então, botar um óleo Eu vou te Maurizia Você colocou aqui Com recepida Eu saudir Sua mater E o salads Depois disso Comeeline Aí Olá, amores. Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos começar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam muito bem-vindas. O vídeo de hoje cheio de novidade, rotina de dona de casa. Compartilhei com vocês aí, né, que vai ter mudança, gente, na sala. Nós vamos ali ter que mexer no painel, o marido vai mudar, né, a gente vai trocar a televisão. E aí vai ter mudança, a gente tem que tirar para poder mexer, porque não cabe a outra TV, né? TV nova, gigante, que o marido quis comprar. Essa TV que a gente tem, ela não é Smart TV, sabe? Tem um tempo que o marido queria trocar e agora deu certo, ele vai colocar uma TV nova. E a gente vai fazer um painel novo, então vamos ter uma sala nova, um painel novo, uma decoração nova. E a gente vai compartilhando tudo aí com vocês, né? Vou organizar a casa, vou arrumar a casa, vou mostrar aí meu dia para vocês. Espero muito que vocês gostem. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Fico muito feliz com vocês aqui. Se você é nova e ainda não se inscreveu, gente, já clica no botão inscrever. Ativa o sininho, porque assim você não perde nada por aqui. Deixa seu like, tá? Já clica em gostei para mim. Deixa seu comentário, que eu amo conversar com vocês. E bora lá para mais um vídeo. 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 Arrumei aqui minha cama, arrumei meu quarto aqui. Vou pegar minha plantinha para poder colocá-la um pouco lá fora, para mim poder molhar ela. E ela pegar uma claridade maior. Mas de boia dá super certo, né, gente? De ficar dentro de casa. Fora que ela é linda. Depois eu quero comprar um cachepô para me colocar ela. E teve uma amiga que falou para me cortar, né? Aí depois eu vou cortar, gente. Mas agora não. Ela está linda assim e não atrapalha não, gente. Eu coloco aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu coloco bem aqui em cima, ó. As galinhas, sabe? Eu coloco assim. Não atrapalha para dormir não, sabe? Aí durante o dia eu deixo ela assim. Ela fica linda aqui, ó. Depois eu quero cortar para eu fazer mudinha, né? Bem legal. O dia está de sol, né? Então, dia bom. Aí também já arrumei o quarto das crianças. Mas o que acontece? O Dom veio para cá. Você está brincando aqui. Dom? Vocês amaram ele de cabelo assim, cortadinho, né? Mostra para a titia. Já cresceu, gente. Mostra para a titia o tanto que você está lindo. Você gostou de cortar o cabelo? Sim, olha. Ai, um peixinho. Você está brincando. Que gracinha. Hoje foi o dia de aula. Primeiro dia de aula do Theo. Ele está lá na escola. Voltou as aulas por aqui, né, gente? Não, agora ele está na vovó. Não? Você achou que ele estava na vovó? Sim. Por isso que você nem perguntou dele? Não, ele foi para a escola. Daqui a pouco a gente vai lá buscar ele. Né? Ele nem perguntou pelo Theo a hora que acordou. Porque ele achou que ele tinha ido para a vovó. Mas não, ele foi para a escola. Aí agora eu vou pegar ali e arrumar as coisas da sala. Vocês viram, né? Novidade da sala. Vai ter mudança. Vou compartilhar tudo com vocês. Você é muito maravilhoso, ajudando a minha mãe. Mãe? Pronto. Pronto? Agora você guarda lá nos brinquedos? Isso. Agora a mamãe vai retirar esse capete. Forou para lavar. Tirar essa bagunça. Vai respirar. Né, Dom? Sim. Não tem mais brinquedos. Vai, Dom. Guardou? Sim. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Aproveitar e já aspirar toda a casa. Para a casa ficar assim. Só de aspirar, gente. Olha o tanto que o chão já fica limpo. Dá outro ar. Só de aspirar. E é muito melhor, né, gente. Aspirar do que passar vassoura, né. Porque a vassoura, o pó, ele sobe. Como o meu é rodapé, aí o pó da vassoura vai tudo para os rodapés. Apesar que eu vou varrendo e passando a vassoura no rodapé. Mas mesmo assim. Aí com o aspirador de pó, já facilita para não sujar tanto os rodapés. Porque rodapé, gente, é só para juntar poeira. Não sei nem para que que existe. Hoje em dia eu sei que milhões de gente agora fazem o rodapé embutido. Se eu for construir uma casa, a gente não esquece desse detalhe. O rodapé tem que ser embutido. Para não juntar poeira. Porque só serve para isso. Para mais nada. Agora eu vou ali buscar o meu pequeno. Que, gente, piscou. Já dá hora de buscar ele na escola, né. O donzinho está ali. Bora lá, né, meu filho. Bora buscar seu irmão. E aí a gente finaliza aqui. Vou fazer almoço. Vou compartilhando aí o dia com vocês. Aqui, gente, eu fritei um alho. Aí coloquei a safrão. Coloquei limão pérpera. E você coloca os temperinhos que você gostar. Se eu tivesse cebola, eu colocaria também. Mas eu estou sem cebola. Tenho que comprar algumas coisas de hortifruti. E aí aqui, gente, eu tenho um macarrão que já está cozidinho. Deixei na geladeira, sabe, prontinho. Para a hora que eu precisasse. Eu fiz uma quantidade grande. Usei um pouco e deixei um pouco na geladeira. Pode até congelar, né, gente, o macarrão. E agora eu vou colocar aqui. E vou fazer um macarrãozinho assim, meio frito. Ele vai fritar nessa gordura aqui. Vai pegar o sabão e vai ficar muito bom. Não vai ter extrato. Vai ser só meio que fritinho mesmo. O alhinho. Deixa eu colocar logo, né. Isso aqui queima. Colocar a azeitona também. Eu gosto de colocar, gente, azeitona. Palmito. Vê se não tem água, Théo. O Théo está colocando aqui para mim. A gente grudou no fundo. Pera aí. Colocamos a azeitona. Então vai ser um macarrão assim, fritinho. Agora, gente, ele vai mexer aqui bem. E ir fritando ele, sabe? É fritar demais, não. Ele vai refogando aqui. Fica muito bom. Ele pega, gente, o temperinho do alho frito. E aí eu vou mexendo assim, ó. E ele vai fritando. Está vendo que ele está assim com óleo? Hum, que bom. Você coloca o que quiser, gente. Se quiser colocar sardinha. Fica bom. Se quiser colocar outros temperos. Ah, entra o cebolinho. Tem cebolinha. Vou pegar ali para colocar. Essa cebolinha, gente, lá da minha sogra. Foi lá e ela me deu cebolinha, sabe? Ela me coloca cebolinha. Olha que delícia. Cebolinha verde. Eu amo, gente. Coentra, cebolinha. Esse temperinho aqui é muito bom. Tem gente que não gosta, né? Tem, mas eu não gosto muito, gente. É salsinha. Eu acho que o gosto dela não é muito bom, não. Me conta aí. Qual que você não gosta e qual que você gosta, né? O meu preferido é o coentro. Vocês sabem, né? Aí, gente, eu estou fazendo aqui o feijão, o arroz. Eu estou fazendo isso aqui. Isso é perfeito. Pós-almoço e a cozinha está como, gente? Assim. Com uma delícia o macarrão. Eu amo macarrão. Comeu bastante. Aí aqui, ó, vou ter que limpar. Tem essa vasilha, comeu bastante. E aqui, gente, coloquei as louças tudo aqui, ó. Esse tanto de louça, ó, vai dentro da lava-louça. Aí depois eu vou fazer o quê? Vou limpar o chão. Vou deixar essa cozinha ok. Que hoje, gente, é dia de quê? Deixa eu contar pra vocês. O que que tem hoje aqui? Hoje é dia do Théo colocar o... Aparelho! O tão sonhado aparelho do Théo. Porque, gente, esse menino não para de falar. Que dia que eu vou colocar aparelho, mãe? Que dia que é? Chegou o dia. Eles estão... Obrigada, amor. Théo acabou de colocar o quê pra mim, gente? Água. A pessoa tem que beber muita água, né, Théo? Tá sem camisa, amor. Eu não gosto de mostrar isso. Sem camisa nem pode, né? Ah, o papai comprou um colar pra ele. Nem falei pra vocês, né? Uma pedrinha. Ele ama colar, gente. Apaixonado. E aí, gente, hoje é o dia de colocar aparelho. Nós vamos daqui a pouco. Ele tá fazendo o procedimento, né? Fez tudo que tinha... Aparelho! Isso. Fez tudo que tinha que fazer. Colocou a borrachinha pra dar o espaço. E o que que ele tem, gente? A mordida dele é errada, sabe? Os dentes de cima ficam pra trás e o de baixo fica pra frente, sabe? Ele morde errado. Então, tem que consertar. Acho que esse aparelho vai abrir o céu da boca pra poder o dente vir pra frente. Acho que é isso, gente. Não sei. Mas eu vou... Daqui a pouco a gente vai lá pra colocar. Vou arrumar essa cozinha. Beber minha água, que eu tô morrendo de sede. As crianças almoçaram, né? E agora eu vou arrumar aqui. Pra gente poder ir lá, né? Minha vida. Théo também cortou o cabelo. Vocês viram? No último vídeo, eu mostrei pra vocês. Ah, vou calar. Ele cortou o cabelo também. Só que o dele, a gente corta menos. E cortou até bastante. Só que corta menos do que o do Dom. Porque eu amo o cabelo do Théo. Gente, eu não dou conta de cortar ele baixinho, curtinho. E nem o Théo gosta também. Bora arrumar? Bora correr? Tem muita coisa pra fazer aqui. Aquele tanto de louça aqui, gente. Ó, coube tudo aqui. Isso aqui é farelo que eu vou colocar nas louças. Vai ficar em tijera. E acaba sujando o chão. Porque fica, né? Alguma coisinha. Tá lotada. Depois eu mostro pra vocês como que ficou a louça. Olha essa vasilha. Como é que ela tá super suja. Agora eu vou pôr pra lavar. E, gente, tristeza quando isso acontece, ó. Acabando o sabão, gente. Eu tô usando esse aqui da IP. Muito bom. Vocês lembram que eu recebi de... Um kit. Veio dois desse da IP, né? Eles me mandaram pra testar. E super aprovado, viu, gente? Eu ainda não achei isso pro mercado pra comprar. Mas eu sei que já tem. Agora, ó. Só tem um pouquinho. Preciso comprar um jeito que não posso ficar sem o sabão da lava-louça. E o bom dele é que ele controla a dor e tem ação secante. Você nem precisa colocar o líquido secante. Eu coloco, gente, porque essa lava-louça, ela tem... Aqui ela acende a luz a hora que acaba o líquido secante. Fica a luz acesa. E eu sou o tipo de pessoa que tem o toque. Eu não consigo ver, gente, essa luzinha acesa. Então eu tenho que colocar o líquido secante pra poder apagar. Ela fica vermelha. Aí eu fico o tempo todo olhando aquela luzinha e pra mim não tem alguma coisa errada. Eu fico na cabeça. Aí eu vou e coloco. Mas nem precisa. Eu já usei sem e é bom. Super seca a louça também. É bom esse da IP. Agora eu vou limpar aqui que tá sujo. Vou limpar esse chão. Porque, gente, ó, já é duas horas da tarde e eu tenho que correr. Tchau, tchau, tchau. 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 Agora sim, chão limpo. Acabei de limpar, gente. Usei um desinfetante pra limpar aqui hoje. Limpei ali a sala, limpei os quartos, limpei tudo. Aspirei, né? Limpei aqui, ó, o fogão. Tava bem sujo, né? Limpei aqui, troquei a água da minha perperônia. Tava precisando... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu usei. Como que é o nome disso, gente? Um vaso? Um copo grande? Não sei. Eu usei pra colocar essa jiboia. Tô deixando ela aqui, assim, gente, ó, nesse armário. Eu quis pra isso, pra colocar essa jiboia na água, que é um galinho que quebrou da minha outra jiboia. Aí tá ficando aqui. Paninho que eu usei pra limpar as coisas. Aí a pia tá limpinha. Limpei a cuba. Aqui, gente, minha cestinha tá sem o paninho dela. Ela tá, assim, peladinha. A gente vai usar aparelho? Uhum. Legal. Coloquei aqui... Tirei o forrinho pra lavar. Porque quebrou um ovo aqui, gente. Eu deixei ela cair daqui aqui e tinha três ovos. Um bateu no outro e um quebrou, sabe? Fica até bonitinho assim, né, gente? Pra colocar ovo sem o paninho. Porque aí aquele paninho que fica aqui, você pode lavar, tirar pra lavar. É bem legal. E aí você pode servir alimento, né? Deixar ele limpinho pra servir alimento também. Eu tenho essa e tem a redondinha. Acho que vocês já viram, né? Então tá aqui ajudando a mamãe limpando a bancada, que já tá limpa, né, meu filho? Ai, já tomou um banho pra gente poder sair. Já aparelhou! Tá cheirosinho, né? Seio um pano aqui também na geladeira, no micro-ondas, no forno. O chão tá limpinho. A lava-louça tá trabalhando aqui ainda. Ela demora um pouco o processo dela. Porque eu coloquei no processo, assim, né, de louça bem suja. Demora um pouquinho. Aqui tá escrito, ó. Aqui tá escrito média. Mídia. Mídia? Ah, é mídia. Aí a hora que, na verdade, fala mídia, né? Não é nem mídia. Eu falo mídia, mas é mídia. Aí eu vou esperar. A hora que eu chegar, eu mostro pra vocês. É, ó, lava com água quente. Eu mostro pra vocês. Ah! Não põe o rosto não, amor. Gente, do céu, põe o rosto não. Eu mostro pra vocês como ficou a louça, tá? Mas aqui, gente, ó, o Theo deixou o pano aqui. Aqui tá assim, tudo limpinho. Bom, né, sair assim com tudo limpinho, gente. Nossa, a poeira aqui tá tanta. Aqui também limpei. O Donzinho tá aqui. Aí o Don tá aqui assistindo o desenho. Limpei todo o chão, gente. Limpei tudo aqui. Lembra que eu comprei esse porta-óleo pra colocar talher? Olha isso. Porta-óleo? Isso. A mamãe tá pondo talher nele. Ó, gente, eu coloco o talher aqui e levo na mesa. Porque eu acho mais prático. Cada um pega o que precisa, sabe? Aí eu deixo... Vou bem alugar. O que que eu tô fazendo? Eu tô deixando os talheres do dia a dia aqui. Que cada refeição eu pego e levo pra mesa, que a gente come lá fora, né? E eu deixo aqui na gaveta que fica prato, coco. E já deixo o talher também. Aí aqui... Aí aqui, gente, eu deixo esses talheres aqui. Tentei que dar uma limpada nessa gaveta. Esses outros talheres aqui. Pra não usar, assim, no dia a dia, né? Eu uso mais esses aqui, que eu já tenho. Fim de semana. É. E aí, gente, eu peguei aqui, ó. Um negocinho que eu comprei com ralo. E eu vou... Não serviu, lembra? Que eu mostrei pra vocês que eu comprei isso aqui. Pra colocar aqui, ó. Pra colocar ali. Pois é. Não cabe. Isso aqui é muito grande. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí eu vou trocar por outra coisa lá na loja. Aproveitar que eu vou sair e vou trocar. Vou levar isso aqui. Porque você tá louca, né, meu amor? Tia, vai só fazer uma fotinha. Deixa eu só tirar esse pedaço aqui de um momento. Faz um palmeirante. Chegamos. Foi até rápido, gente. Colocou o aparelho. Ele tá custando conversar. Já veio correndo pra mostrar pra vocês, ó, gente. Como que é o aparelho. E ele... Ele não tá conseguindo. Não, eu tenho que falar com a palavra de outro jeito. É, daqui a pouco você acostuma. E também ele não pode comer, nem beber nada até duas horas. Muito, muito, muito. E ele não para com a boquinha, né? Então vai ter que esperar. Aí vai ter que esperar. E eu aproveitei pra passar no mercado. Comprei algumas coisinhas aqui, gente. E abacate pra fazer vitamina, gente. E eu adoro quando eu vou no mercado. Abacate já tá mole. Porque demora, né, pra amadurecer. E já tá maduro. Peguei banana. Peguei um brócolis gigante. Olha o tamanho, gente. Vocês conseguem ver o tamanho desse brócolis? A minha mão aqui, o tamanho dele. Foi R$7,00. Esse desse tamanho. Comprei pãozinho pra gente. Gente, tá quentinho o pão. Comprei essa bolachinha aqui, ó. Que eu já falei dela pra vocês. É gostosa. Ela tem uma camadinha de açúcar. Bolacha de água e sal. E vem uma camadinha doce por cima. Bem gostosa essa bolachinha. Comprei aqui, gente, tomate. Acabou tudo aqui em casa. E eu vou ter que fazer compra. Já vou ter que fazer compra. Parece que a gente faz compra num dia, no outro. Eu tenho que fazer de novo. Tanto que os dias estão passando rápido. E, assim, o mês voou. Pra mim, o mês de julho voou, né? E agosto tá aqui já. Daqui a pouco já tá no meio do mês. Daqui a pouco acaba. E esse mês de agosto, mês de meu aniversário. De 26 de meu aniversário. Tô ficando mais velha, gente. Não acredito que já é meu aniversário. Parece que... Nossa, voou. Aí eu peguei tomate. Peguei manga, que eu dou uma manga. Tá assim, ó. Porque eu já bati álcool. Peguei maçã. Ó, a lava-louça tá quase terminando. O ciclo. Peguei cebola. Peguei batatinha. Essa cenoura tá muito bonita, gente. Olha. Peguei cenoura. Peguei um pouquinho de alho. E assim... Supermercado aqui perto de casa é tudo muito caro. Porque eu comprei isso. Ah, eu comprei leite de saquinho, sabe? Tá na geladeira. E comprei um suco, né? Fazer longe que eu tô levando pra escola. Comprei um suco de uvo. Acho que foi isso, gente. Nossa, ficou... Acho que ficou sem alguma coisa. Sabe? Não comprei muita coisa. Mas acaba ficando mais caro quando é assim... Não é dia de hortifruti ou tá próximo de casa. Esse alho aqui tá bonito, ó. Mas é isso. Vou higienizar aqui e guardar, né? Deixar tudo certinho. A máquina acabou de apitar. Vou abrir pra mostrar pra vocês, ó. Ela apita avisando que tá pronto. Peraí que eu vou abrir ali. Ela apita, gente, ó. Vê como é que ficou essa louça. Sai um vapor aqui porque ela trabalha com água quente, né? Sai um vapor. Mas eu já consigo mostrar pra vocês, ó. Vocês lembram o tanto que tava suja? De bolo que eu faço bolo nela, gente. Olha isso. Tava super suja. Grudada mesmo. E tá tudo limpinho. Agora eu vou esperar secar mais um pouco. Que era pra tá seco. Mas esses postes de plástico... Eles costumam juntar um pouco de água. Mas eu deixo ela aí porque tá quente, né? Abra um pouquinho. Daqui a pouco tá tudo certo. Deixar ela assim, ó. Um pouquinho aberta. Seca rapidinho. Obrigada por ter passado mais um dia no meu lar comigo. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe o seu lar. Abençoe a sua vida. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Me segue lá no Instagram, tá? Eu sempre posto em tempo real por lá. Deixa seu like. Não vai embora sem deixar o seu like. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.